e para vincular a sua conta adicência ao seu canal você tem que ir no youtube estúdio a tela do youtube estúdio aí aqui em youtube estúdio a sua esquerda você vai procurar a palavra monetização aqui monetização já vai aparecer a etapa um é provavelmente é aqui já está assinalado mas você vai ter que marcar aceitando os termos depois que você aceitar os termos vem para etapa 2 que é para fazer o vínculo conforme você já verifica a etapa 1 a gente já clicou aceitou os termos lá em cima do programa de parcerias do youtube agora a etapa 2 que é uma das etapas principais nós vamos fazer agora que a etapa de vincular o canal do youtube ao adicência aparece aqui algumas opções algumas informações básicas e o próprio youtube o próprio google vai nos perguntar se a gente já tem uma conta de sense se não tem uma conta ou se não sabe é muito importante quem tem conta no google ad sense não criar uma outra conta para não ter duplicidade quem não sabe se não tem é importante dar uma olhada nos e-mails para outra coisa que não tem uma conta caso não tem você vai ter que criar uma conta mas para você para passar para essa etapa é claro que você tem que ter absolutamente certeza que você não tem conta no google ad sense e lá em cima tem a opção eu voltei aqui para não tem uma conta só para a gente isso a opção não tem uma conta é aqui que a gente vai clicar na opção continuar para gente criar nossa conta google ad sense e fazendo dessa forma aqui a gente cria o vínculo direto ao canal tá bom então vamos aqui é para o vínculo no caso aqui já tem uma conta de sense ok caso não tenha a vai abrir essa mesma tela onde você vai escolher o e-mail para você fazer o vínculo criar uma conta tem a opção também é de usar uma outra conta caso você queira usar um outro e-mail ou outra conta do google ad sense que não é não pode ser com o mesmo cpf uma conta de sense cadastrada em nome de outra pessoa tá bom aqui nesse caso a gente está usando uma conta já existente a tela para continuar a mesma tela automaticamente quem não tem o sistema vai gerar uma conta no google ad sense e depois vem as etapas de preenchimento tomais para dar continuidade aí você configura direitinho olha as informações algumas informações aqui são preenchidas é o site que é o próprio youtube nessa opção aqui é o rl do youtube não é editável já fica automaticamente preenchido antes tinha que colocar agora não precisa que já tá fazendo vínculo direto certo por isso que quem tem canal no youtube só vai monetizar canal não precisa colocar site ali a gente aceitou já apareceu aqui essa tela onde já gerou a conta de sense ou vinculou a conta de sense e ele vai redirecionar novamente para lá o youtube estúdio para a gente ter uma visão dessa configuração está tudo ok automaticamente já está voltando aqui para a tela da monetização observe que está atualizando aqui essa tela e provavelmente vai surgir algumas novidades nessa etapa 2 pronto surgiu aqui etapa 2 em andamento esse andamento é o período em que é o youtube vai analisar observe que a etapa 3 já foi concluído automaticamente o sistema já entendeu que o canal está apto para participar da monetização não apenas em questão de ter aceitado os termos mas em questão aqui do conteúdo é atendendo a política de monetização é do youtube certo então esse vínculo a gente precisa ter é preciso ter muito cuidado as pessoas às vezes não sabe como resolver a gente tem criado diversos conteúdos aqui mostrando como resolver não é fácil mas é possível resolver mas para isso é preciso tomar as atitudes corretas para se ter os resultados corretos e certos e também no tempo que a pessoa espera ter eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal